Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank que começou novamente uma explosão de aumento de limite. Depois daquelas ondas que tivemos de baixa de limite, redução de limite em massa, C6 Bank começa agora em dezembro uma nova onda de aprovação de limites, aumento de limite em massa. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nesta quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, uma explosão de limite do C6 Bank. C6 Bank, exatamente assim. Os membros do canal amanheceram aí, acordaram, viram durante o dia, e-mails, SMS, informando sobre o novo limite, a alteração de limite, incluindo aqueles clientes que haviam tido o limite reduzido. E agora começou uma nova fase de clientes com aprovação de limite. Será que o Natal tem a ver com isso? Será que o C6 Bank está querendo dar mais limite, implantar limite nos cartões dos clientes para poderem fazer compras de final de ano? Vamos dar uma olhadinha nesse exagero de limite que foi aprovado para a galera? Veja! Nosso amigo Mauro de Oliveira mandou um e-mail para mim. Há um ano atrás, o C6 Bank aumentou meu limite para R$ 89 mil. E hoje recebi um aumento de limite para R$ 150 mil. Te mandei a imagem anexa, pode usar a imagem. Valeu, Mauro de Oliveira, meu parceiro. Que exagero de limite, hein, Mauro? Está feliz da vida, né? Seu novo limite de crédito pré-aprovado no C6 Bank é de R$ 150 mil. Que legal, hein, Mauro? Mais um aqui. Mais um membro do canal aqui, do Black Card Luxo. Seu novo limite de crédito pré-aprovado no C6 Bank é de R$ 29 mil. E o melhor, você pode definir como distribuir esse valor entre o seu cartão de crédito e o limite da conta. Se você usa apenas um desses produtos, também pode aproveitar as novidades para aumentar e diminuir o seu limite de crédito. Quando quiser, diretamente pelo app do C6 Bank. Mais um aqui. Esse daqui é o nosso amigo Anderson Emerick. Olha que legal, hein? R$ 5.100. Estava mil e pouquinho, né, Anderson? Foi para R$ 5.100. Que top, hein? Esse daqui é o Franklin. Olha, R$ 72 mil pré-aprovado para o nosso amigo Franklin, hein, Franklin? Um abraço, meu parceiro, que maravilha, hein? Mais um aqui. R$ 29 mil, hein? Mais um. R$ 22 mil aqui. O Elton José. Que legal, hein, Elton? R$ 22 mil, hein? Que top, hein? Vamos dar uma olhadinha no meu também? Vamos lá. Vou entrar aqui no aplicativo com vocês, acessando para quem sabe, todo mundo tem aumento de limite. Quem sabe, Joy aqui também tem um limitinho pré-aprovado aí do C6 Bank. O meu estava R$ 99 mil, né? Vamos ver se houve uma alteração referente a esses aumentos exagerados do C6 Bank. Eu falo exagerado porque eu não acredito que uma pessoa vai gastar todo esse valor de limite, né? Por ser um banco digital e o cliente ter condições de gastar todo esse limite, né? Mas cada um sabe onde pode chegar, não é verdade? É, o meu aqui está R$ 119 mil, hein? Olha isso. Eu coloquei R$ 11.900 no cheque especial e R$ 107.100 no cartão de crédito. E aí caso você queira alterar, aumentar o limite no cartão, diminuir o cheque especial, você pode. Eu posso reduzir aqui, por exemplo, o cheque especial para zero e aumentar o meu limite, então, no cartão, desta forma que eu estou mostrando. Então, ó, eu zerei agora o cheque especial e aumentei o cartão de crédito. Então eu tenho R$ 119 mil no cartão de crédito e zero disponível na conta corrente como cheque especial. E caso você queira voltar o limite para o cheque especial, você faz de novo a operação. Aumenta, diminui, você pode trabalhar a conta do C6. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Muitos membros do canal, nas lives diárias, vêm comentando quem me assiste aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 19h30. Onde eu comento diariamente sobre algum tema importante do dia. E em vários dias das lives, os membros vêm falando, os inscritos do canal, que seguindo as dicas dos vídeos que eu venho postando referente ao C6 Bank, eles vêm seguindo as dicas que eu venho postando referente ao C6 Bank e conseguiram, então, depois de alguns meses, alteração de limite junto ao Banco Digital C6. E aí, caso vocês queiram conhecer um pouquinho do trabalho que eu faço diariamente aqui no nosso canal, temos essa playlist com o Banco Digital C6, onde eu comento aqui informações, trago informações de redução, aumento de limite, novidades do C6 Bank, entre outras, mas e dando dicas de como aumentar o limite junto à conta digital do C6. Então, para você não perder nada, tem essa playlist 1 e a playlist 2, que você pode degustar totalmente de graça esses vídeos que eu posto para vocês. Bem, gente, realmente o C6 Bank, vocês viram aí, a quantidade de pessoas que eu venho mostrando que vem sendo aprovado, aumento de limite no C6 Bank, não é um caso, nem dois, nem três, assistem as lives que vocês vão ver. Eu faço enquete diariamente, informando também o que vem acontecendo, o que vocês acham, e o pessoal responde a pesquisa, dando maior fervor aí ao tema. E aí, o C6 Bank, nessa semana aí, começou, desde o Porta-feira, uma explosão de aumento de limite novamente. Tudo leva a crer que é devido ao comportamento de bom pagador do cliente. Além de chegar às festas, no final de ano, todos os bancos começaram, então, uma onda de aumento de limite. Se você pegar aqui no canal, vários clientes postando que o Itaú está liberando em massa cartões de crédito, limites do Itaú Card, Tudo Azul, Pão de Açúcar, entre outros mais. No entanto, o C6 Bank, por ser um banco digital, tem aquelas fases, né? Tivemos aquela fase ruim, onde ele deu uma redução na galera aí, ajustando os limites, mas voltou atrás e está aí, aumentando o limite da galera de novo. Então, quem sabe você que teve a redução, não terá de novo aí o limite implantado, né? Quem sabe você que não teve aumento nas primeiras ondas, comece agora, nessa próxima onda, o aumento de limite no seu cartão. Fique atento no aplicativo, fique atento no seu e-mail, fique atento no seu SMS, por onde o banco trabalha, envio de informações para você poder fazer o ajuste do limite no seu cartão de crédito, certo? Lembrando que o C6 Bank trabalha com três versões de cartão. O cartão de crédito estándar internacional, sem anuidade, que pontua 0,3 no débito, 0,5 no crédito. O cartão Platinum, sem anuidade, Mastercard, sem anuidade do C6 Bank, onde pontua 0,3 no débito, 0,5 no crédito, e podendo aumentar aí o percentual de cashback junto ao cartão Platinum. Basta contratar o plano de acelerador do C6 Platinum. E você pode ficar livre da mensalidade do plano, gastando 4 mil ou mais. E o cartão C6 Black Carbon, que é o cartão do C6 Bank, Mastercard Black, onde você pontua 2,5 por dólar gasto, os pontos nunca expiram, seis cartões adicionais inteiramente grátis, acesso à sala VIP grátis no aeroporto de Porto Seguro, no aeroporto de Guarulhos, e quatro acessos grátis por ano, junto às salas VIPs do programa Long Key, para o titular e para os cartões adicionais. Três tags de pedágio grátis, um ano de Rappi Prime, junto ao programa do Rappi. Além disso, todos os benefícios que a Mastercard Black tem, tem no cartão do C6 Bank também. Gostaram do vídeo? Gostaram da nota que eu trouxe para vocês? Dessa explosão que vem acontecendo do C6 Bank, agora no mês de dezembro, aprovando a galera limites e mais limites, para vocês poderem aproveitar o Natal. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vão para os abraços, então. Henrique Langelotti, um grande abraço. César 20314, um grande abraço. Ângela Almeida, um grande abraço. Carlos Oliveira, um grande abraço. Gustavo Ribeiro, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.